E esse é o novo Honda City. Na versão, o hatch ganhou mais equipamentos, mas o preço também aumentou. Sim, meus amigos, eu vou mostrar aqui pra vocês o que mudou aqui no carro. Olha só que coisa horrível. Começamos o vídeo com essa coisa horrenda. Aqui a frenteira é nova, nova grade aqui, conjunto óptico, todo LED como você. Ui, está bem vendo e vamos falar do que interessa, que está aqui, que é a motorização. Afinal de contas, abrindo aqui temos varitinha apenas e manta acústica. Merecia ter braços pantográficos. Motor turbo? Híbrido? Não, não. O mesmo motor 1.5 aspirado, porém com injeção direta, 126 cavalos e 15,5 de torque a 4.600 giros, né? Está aí, tanto no etanol quanto na gasolina, com câmbio CVT que simula até 7 velocidades, com um peso de 1.777 quilos, tem uma relação com peso potência de 9,3 quilinhos para cada cavalinha, e garante o zero selic, mas ao menos nos 10 segundos. Nada muito impressionante aqui, nada mudou, apesar do preço ter sim ficado maior. E eis que chegamos aqui na belíssima traseira do City. Somos brasileiros e gostamos de traseira. Assim, a traseirinha é bem jeitosinha, bem redondinha, do jeito que nós gosta. O que muda aqui? Nada. Porta-malas é exatamente o mesmo que você já está acostumado. E dá para você levar alguns presuntos, nada muito impressionante. Tem luzinha, para você não ficar no escuro, são 268 litros. A tampa está aí, né? Agora, o que é legal no porta-malas aqui é isso daqui. Antes, antes, antes. Estepe bicicletinha, diferente das rodas de liga leve aqui, que são novas. E sim, temos freio a disco nas quatro rodas. Mas que coisa engraçada, né? Pulse Abarth, que é esportivo, não tem? Esse aqui, com esse simples 1.5, tem? Que coisa, né? Como eu diria, uma coisa que é bem bacana aqui para você levar mais presuntos é o seguinte. Se liga! Assim, como no Fit, como você bem sabe, se você deita aqui o banco, fica tudo plano. Então, dá para você levar aqui uns, sei lá, 10 presuntos. Dobrando-se o banco, sei lá eu, para quantos litros sobe. Mas fica bem bacana. E já que estamos falando do Fit, assim como ele, você consegue levantar aqui os bancos, né? Tanto o de cá quanto o de lá, tendo um belíssimo espaço aqui. Por falar nisso, vamos entrar aqui e mostrar qual é que é, e falar do sensível preço. Esse banco aqui está o mais para trás possível, não está regulado para mim, mesmo assim, sobra um belíssimo espaço aqui para mim. Verdade seja dita, tem saídinha de ar, tem portinhas USB aqui, duas, muito bom, muito útil. E temos sim, alça PQP para todos, chupa essa manga virtuos. Vamos falar do preço que, polêmico, hein? Polêmico. Afinal de contas, o preço, sim, aumentou, aumentou a versão do hatch, né? Que era a LX, que era 113 e passou para 117. A EX, que era 120, 125. A EX, de 129... A EXL, aliás, de 129 passou para 133. E a Touring de 138 para 141. No sedã, também teve aumento. Lucão, o que justifica esse aumento? Mudanças que fizeram ali na frente. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Calma, calma. Lembrando, hein? Mais importante, primeiro, dá o tapa no like. E segundo, não tenho culpa do preço. Tem culpa eu? Não, senhor. Cadê o teto solar? Nada. Aliás, quase que eu esqueço, ó. Prástico. Aqui é couro, já. Pelo menos, né? E temos borrachinha dupla aqui. Aliás, essa cor é nova, né? Exclusiva da versão hatch. Exclusiva da versão hatch. Entramos. O que temos de novidade aqui? Esse mesmo painel, que eu não gosto, né? Que é meio digital, meio analógico. Deixa eu ver se consigo ligar. Tá aí. Aqui não mudou nada. O que mudou? Volantezinho aqui, com regulagem de altura e de profundidade. Famosa regulagem KID. Eu gosto de fazer assim. O KID também gosta. Farol alto automático, limpador automático. Retrovisor não é fotocrômico no hatch. No CDA é. Entendeu a loucura? Não, nem eu. Não, nem eu. Sensor de estacionamento. Vamos ver se tem câmera de ré. Temos câmera de ré. Aqui até que a qualidade é boa, né? Verdade seja dito. Central Multimídia, eles deram umas atualizadas. Tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ar-condicionado, dual zone. Agora. Bacana. Acho que é o único carro da categoria que tem. Tudo prástico, prástico, prástico. Aqui também é prástico. Achei que era couro. Não é couro. Somente aqui. Porta-luvas. Dispem que não tem luzinha. Ou tem luzinha? Eu não vi. Não, não tem, não. Sendo o lugar ideal pra você esconder o telefone da sua amante ou de sua amante. O que mudou foi aqui o piloto automático adaptativo. Porque antes ele era aquele piloto automático adaptativo como no Nivus. Antes era. Agora ele é anda e para. O que é bem legal. No Nivus agora também é se você pagar o pacote de hadas extra, né? No Nivus normal. Não. Não, não é. Tem trocas de marcha aqui atrás do volante. Assistente permanência em faixa. Tudo isso daí, né? Não mudou grandes coisas aqui. Um esconderijo secreto para o telefone da sua amante ou de sua amante. Qualidade aqui. Tudo no prástico. Aqui couro. O retrovisor tem rebatimento eletrônico. Tem repetidor de seta. Mas não tem alerta de ponto cego, hein? Que coisa, dona Ronda. Que coisa. Vindo aqui para baixo temos uma tomadinha 12 volts. Duas portinhas USB. Um porta-trecos que você vai colocar aqui. Aquele maço de derby. Vai cair. Outro porta-trecos. Dois porta-copos. Câmbio normal. Botão ECHO. Para você virar um berdinase da novela. Aqui é no couro, velho. Por que aqui é couro e aqui não? Vai entender, né? Eu realmente não consigo entender a lógica. E olha o que temos aqui. Freio de mão eletrônico com função. Auto-hold. Agora é para ficar peprecto, né? O seat tem o centro. Tem aquele freio de mão no pé. No pé. Ai, ai, ai. Ai não. Ai vocês vão me desculpar. Mas não tem condição, né? Não tem condição. Tem um carregador por indução. Aqui nessa versão mais topzera. Aqui um porta-trecos. Que a hora que você abre. Tem parafuso aparecendo. Ai não. Ai não. Luzinha normal. Sem luzinha aqui. Tem que usar essa luzinha daqui. Para iluminar. Que coisa, hein? Que coisa, hein? E aqui, como eu já disse, né? Esse já conhecido painel de instrumentos. O velocímetro aqui é analógico. Aqui nível do combustível, né? Que eu ligo ou desligo, né? O botãozinho do piloto automático adaptativo e assistente de permanência em faixa. Isso eu estou curioso para testar. Semana que vem a gente vai conseguir pegar para testar. Chave não detectada. Vamos ver. Informações de consumo aqui. Deixa eu ver se consigo mudar alguma coisa assim a chave. É igualzinho o que a gente já conhece, né? Infelizmente. Medidor de força. Achei, rapaz, num carro 1.5 aspirado. Essa aí é novidade para mim. Que desperdício, hein? Algumas configuraçõezinhas a mais do veículo. Vamos ver o que tem aqui. Calibração do pneu. Cancelar. Assistência motorista. Painel de instrumentos. Idioma. Dá para mudar. Temperatura externa. Enfim. Coisinhas bem pormenores. A chave não está aqui. Para eu mostrar a chave para vocês, infelizmente. E esse foi o novo City. Eu já correria aqui, né? A gente nem teve a chave. Do veículo para conseguir mexer. Eles fizeram algumas mudanças. Verdade seja dita. Mudanças são bem-vindas. O carro sim. Ficou melhor com essas mudanças. Agora já podiam ter colocado o motor turbo. Já poderiam ter colocado o conjunto híbrido, né? E principalmente, né? E principalmente, né? Esse motor é... É... É, né? Verdade seja dita. Todas essas melhorias são bem-vindas. Principalmente o piloto automático adaptativo anda e para. Para quem pega engarrafamento na cidade. É sempre muito bem-vindo. Mas sim. Esperava mais. Ainda mais que aumentaram o preço, né? Que eu gostei dessa corzinha vermelhinha, né? O carrinho bonitinho, bonitinho. Mas eu acho que falta, sim, alguma coisa, né? Os concorrentes já são todos com opção turbo. Que a galera gosta. Não adianta o torquezinho embaixo do turbo ali. A saidinha de semáforo do turbo. Tudo bem que eu lembro que eu testei esse carro. Ele fez 0C ali na casa dos 10, 10 alguma coisinha abaixo. Não é um 0C terrível. É bem compatível com o 0.0 turbo. Mas a sensação ali é a saída de semáforo. Enfim. Vamos esperar pegar esse carro para testar. Para eu passar o feedback melhor para vocês. Quase que eu esqueci de falar, tá? Ajustes do banco temos. Mas apenas manuais. Apenas. Quer? Quer ajuste do banco eletrônico? É. Eu também queria motor turbo. Eu também queria mais. Por menos. Mas ainda não. Vamos esperar para pegar esse carro para testar. e ver qual é que é em breve no pior canal automotivo no YouTube. Deixa o seu tapa aí no like para ajudar o canal. Valeu! Vou sair daqui que a galera está querendo filmar. Eu não vou monopolizar o carro. Vamos ser boa gente, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.